GAD GONZÁGA Boa noite! Na minha infância, olha só, eu era fã da Ilha dos Monecos. Que legal, rapaz! Gostaria que falasse um pouco como era aquele trabalho e onde anda aquela turma. Ah, Gade, aquela turma, a maior parte tá por aí, tá trabalhando, a maior parte. Ah, se você assistia a Ilha dos Monecos, você se lembra de personagens. Então tinha o Olça, Bafafá, olha lá minha gente, oujeitarada! Era o Carlos Seidel, né? É, você deve ter visto, lembrar da Rosinha, né? Que era uma coelhinha, mineirinha, bonitinha, docezinha, que era Nair Silva. Eu fazia o gaio. O Francisco José era a voz inicial do Vigarino. Era muito legal, aquele programa era um programa muito legal, um programa de bonecos. Cabeças grandonas assim, gigantes. Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo só sobre a Ilha dos Monecos. Vou falar, vou anotar isso, Gade, e uma hora eu vou contar com mais detalhes, histórias. Porque é muito legal. A Ilha dos Monecos era um programa legal, um esquema legal, um sistema legal de trabalho. E o funcionamento daqueles bonecos era tudo muito legal. Aliás, são dois temas que eu gostaria muito de falar. É a Ilha dos Monecos e os trabalhos do Eli Barbosa. Com a TV Tutti Frutti, com o Boa Noite Amiguinhos, com o Coelho Escovão. Uma hora eu faço esse vídeo. Aguardem! E aí E aí Obrigado.